O Ironman para mim é muita dedicação, muito trabalho duro, muito foco, às vezes tem que abrir mão de muitas coisas e apesar de todo esse sofrimento, toda a dor de tudo, vale muito a pena, com certeza, no dia da prova lá, quando você acaba e atinge seus objetivos, é muito especial. Eu conheci o triatlon no Ironman de Florianópolis e a primeira vez que eu vi, para mim, era meio que uma coisa muito longe de se alcançar, mas eu já gostei muito e já quis fazer aquilo, o dia estar ali. O dia mais especial da minha vida foi quando eu venci o Ironman Brasil em 2014. Não só por ter vencido, mas também aquela sensação de sempre quando passa ali na Búzios, de ter toda aquela torcida berrando mesmo. Então agora é hora de coroar todos os sacrifícios que a gente fez, de tudo que a gente abriu mão, família, amigos, também é hora de dar uma relaxada, aproveitar, porque o nosso esporte já é duro bastante, então tem que tentar curtir também o lado bom. O evento é uma grande festa, eu não vejo a hora de chegar o dia, de alinhar a largada e fazer tudo que a gente se preparou, botar em prática e ter mais um grande dia no Ironman Brasil.